A imagem revela a dinâmica do gravíssimo acidente registrado nesta última segunda-feira na rodovia Fernão Dias, altura da Serra de Guarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Seis pessoas morreram no acidente envolvendo 12 veículos, sendo quatro carretas e oito veículos de passeio. Conforme as imagens, a carreta carregada com toneladas de minério não para em meio ao trânsito lento e parcialmente parado. O motorista da carreta deixou o local após o acidente. Um dos veículos atingidos no acidente pertencia à Prefeitura de Guaxupé. Pelas redes sociais, o Poder Executivo lamentou a morte do servidor público Antônio Jacinto Júnior e da ex-servidora Edneia Aparecida dos Reis. Eles estavam no veículo a serviço da Secretaria de Saúde com destino a Belo Horizonte, atingido no gravíssimo acidente. O terceiro ocupante, o paciente Arivaldo Pereira da Silva, foi levado pelos bombeiros ao Hospital João XXIII, sendo constatada uma fratura na costela. E segundo médicos, não há risco de morte. Outras quatro vítimas eram da mesma família, sendo o médico ortopedista Diego Ribeiro Tameirão, de 35 anos. Pelas redes sociais, a Santa Casa de Formiga, onde ele prestou atendimentos, lamentou a perda. Com ele, estavam a esposa, a arquiteta Caroline Santos Loyola, de 32 anos, Maria Clara Loyola, de 14 anos, enteada de Diego, e a sua mãe, Vanely Ribeiro.